Natal é a época que recebemos aqueles que amamos. É o momento também para o preparo de uma ceia especial para a família. E que tal fazer uma excelente refeição e ainda economizar? Para isso vamos contar com a experiência da chefe de cozinha Ana Maria Tomazoni. E olha onde estamos, numa feira de rua. Ana, por que você escolheu uma feira para fazer essa reportagem? Pois é, e além de economizar, como você falou, nós estamos aqui com muita coisa que nos dá saúde. Então o alimento natural, nós temos aqui uma gama bem grande de frutas e vegetais. Então é desse jeito que a gente vai economizar, ter mais saúde. Frutas, legumes e verduras, tudo aqui é colorido e saudável. E aqui tudo é mais barato também, né? Também. Ana, por que é importante valorizarmos os produtos da terra? Ah, sem dúvida, né? E se possível até orgânico. Porque nos alimentos frescos, frutas, verduras e legumes, que tem o coração das vitaminas, sais minerais para a nossa saúde. Então não adianta esperar ficar, por exemplo, diabético com algum outro, colesterol alto, nada disso. Previna antes. Prepare antes a sua ceia, os seus alimentos, o seu banquete com saúde. Esse é o grande sabedoria, né? Falando em sabedoria, quem frequenta feiras pode aprender coisas novas sobre os alimentos. Qual a diferença desta couve para esta outra? Esta mais verde, o que que quer dizer? A verde é semeada, a semente vem do Japão. E esta daqui é a tradicional, né? É a replantada. Muito obrigada. A diferença de sabor ou de nutrientes, de ser mais saudável, o senhor sabe? Então, para suco é recomendada essa mais escura, que ela tem mais vitamina, mais ferro e cálcio. Dona Maria Isabel faz questão de acordar cedo e vir à feira. E o que que a senhora gosta de comprar aqui na feira? Aqui na feira, geralmente eu compro batata, cebola, tomate, tudo orgânico, né? Eu gosto de comer as coisas melhores, as verduras também, muita verdura, mais verduras. Agora me conta uma coisa, dá para economizar aqui na feira? Sai mais barato? Nada, a gente procurando, a gente encontra as coisas mais baratas. Ah, olha a qualidade disso. Que bom que você deu uma paradinha aqui comigo. Olha que espetáculo, essa aqui está bem fresquinha, ela está firme, né? É uma coisa firme que você observa que é algo que foi recém-colhido mesmo, recém-tirado. Olha que beleza que é a nossa natureza. Olha que bonito. Então a comida precisa ter alho de verdade, né? Que a gente fala. O alho dá um pouquinho mais de trabalho, mas corta um pouquinho antes, né? Põe um pouquinho de azeite. Ele conserva muito bem alguns dias. E a cebola também, uma cebola natural. É maravilhoso. Então, pressão alta, alho aí na sua comida. Alho de verdade. Com os ingredientes devidamente selecionados, vamos para a receita. Acompanhou a nossa brincadeira lá, cumprimentando todo mundo, falando com os feirantes. É muito bom fazer feira, né? Ah, eu adoro. Mexer realmente com as frutas, os verduras, né? Frutas, legumes e verduras. É a nossa praia, é essa. Da feira, nós escolhemos um tira gosto, um aperitivo gostoso aí para fazer para vocês. Nós pegamos a berinjela japonesa, porque tem menos semente. Nós vamos utilizar os nossos tomatinhos, cereja, para brincar também com eles. Lembra que nós pegamos lá juntos? Vamos, temos figo, que pode ser natural ou seco. Esta época do ano, né? Natal e as festas, sempre tem esse figo. A ricota e um pouquinho de requeijão ou cream cheese light. Muito bem. Salsinha, sal, uma coisa simples. Agora, porque é disso que o pessoal quer, né? Uma receita que você fica aí com muitos ingredientes, o pessoal acaba não gostando. Olha, gente. Ricota amassada. Nós temos aqui um requeijão ou cream cheese, como você gostar. Aí nós temos, se você quiser misturar, pode aqui no meio. Ou se não, você coloca na hora da montagem. Uma pitadinha de sal. Eu acho que o sal, a gente tem de colocar realmente com as nossas mãos, abençoando, né? Então, esse gesto que a gente faz aqui, realmente acaba abençoando o nosso alimento. A gente acaba imaginando, né? Aquelas pessoas queridas lá pegando os nossos aperitivos, os nossos... Ah, tem também, tô olhando pra cá, tem até um suquinho hoje pra combinar. Os nossos alimentos preparados aí com muito carinho. Salsa, você gosta de salsa? Coloca. Você gosta de noz-moscada? Também combina com tudo que é com queijo, né? Eu adoro colocar isso. Pronto. A receita é muito simples, é só isso. Agora, feito esse pâté... Oh, isso aqui você pode fazer um sanduíche, viu, gente? Saudável, um lanchinho aí pras crianças ou mesmo pra você. É bem leve, tá? Bom, pessoal, então nós vamos juntar um pouco de salsa, como falamos. A salsa, requeijão e ricota. Ficou um pâté, pouquinho de sal, né? Ficou um pâté aí já firme. Você pode fazer aí com pão integral, fica muito gostoso. Mas hoje eu resolvi colocar na berinjela japonesa. Essa berinjela nós já cortamos e vamos colocar então, secar e colocar para grelhar. Olha, eu tenho uma frigideira e nós vamos colocar para grelhar. Por que que eu seco? Para ir mais rápido, né? Então você pega o papel toalha, dá uma secadinha, pouquinho de água e sal e nós vamos então colocando lá na nossa frigideira. Você pode fazer também com abobrinha. Ficar também bem... É só... Por que que nós estamos fazendo aí? Para ela ter essa elasticidade, olha. Nós vamos então enrolar, enquanto doura lá, nós vamos começar a enrolar algumas para você dar uma olhadinha aqui conosco. Com o auxílio de duas colheres, a gente vai montar aí como se fosse uma... Isso a gente chama de queneles, né? Na nossa gastronomia. Você vai montar então essas queneles. O figo você pode colocar no meio ou não. Tem pessoas que não gostam, então, do doce com o salgado, né? Aí não coloca. Nós vamos enrolar. Outra coisa, se você gosta que mostre um pouquinho, ele fica gracioso para mostrar. Não precisa palito, mas aqui, falando em festa, a gente dá um charme e coloca aqui do lado para montar com vocês. Vem cá, o nosso tomatinho e cereja. E aí a gente vai montando. Mais um? Tá na hora de virar, então vem comigo. Vamos virar aqui o nosso... A nossa berinjela. Olha só que beleza. Berinjelas hoje grelhadas e preparadas com ricota. Uma entrada diferente, gostosa, para você ter aí no seu dia a dia. Espero que vocês estejam gostando, viu? Preparamos aí algumas receitas. Nesse nosso... Para o nosso Vida Plena. Estou. Como é que está? Olha. Olha lá. Alguém me falou, estou ouvindo aí uva passa. Isso, uva passa também fica uma delícia. Uvas passas. Eu coloquei figo porque nós temos o figo aqui. Eu vou enrolando, enrolando. E aí nós temos agora a nossa berinjela já colocada. Você veja que aqui você tem algumas com o queijo saindo, né? E outras não. Tchau. 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 Tchau.